Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que te deixa informado dos principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo e claro, as principais oportunidades do mercado, tudo que é notícia quentinha que eu recebo eu já posto conteúdo aqui no canal, foi justamente o caso de hoje à noite recebi uma mensagem do meu coordenador da Vivaz falando de um grande feirão vai ser o feirão Negocie com a diretoria, marcado para o dia 21 de outubro então é muito legal eu estar gravando esse vídeo antecipadamente para vocês se preparando se você estava pensando em comprar uma unidade da linha Prime da Vivaz espera mais alguns dias, vamos fazer um excelente negócio vamos tentar arrancar aquela gordurinha a mais dos valores de tabela justamente com quem tem autonomia para dar um ok que são os diretores da Vivaz vai ter um dia específico para isso então a Vivaz é uma construtora que trabalha com aquela análise prévia de crédito por isso que é muito importante esse tempinho para você juntar sua documentação você pode enviar para mim pelo WhatsApp, já passo tudo para a Vivaz deixar em ordem sua aprovação para no dia 21 você poder garantir uma unidade de qualquer projeto da linha Prime todos eles estão entrando com condições especiais tanto na forma de pagamento quanto nos valores finais das unidades já estou com uma tabela inclusive com todos os valores dessas unidades vou passar para vocês aqui embaixo na telinha para você já ir tendo ciência você vai encontrar unidades a partir de 339 mil reais excelente para apartamentos de dois dormitórios com suíte, varanda, vaga de garagem realmente valores incríveis que a Vivaz está trazendo em todos os seus produtos da linha Prime em todas as regiões de São Paulo e o que é legal, esse valor de 339 mil que é do Vivaz Prime Vila Nova Cachoeirinha se enquadra no Minha Casa Minha Vida um apartamento nessas características algo bem raro de encontrar a gente recentemente também teve a inclusão do Vivaz Prime Santa Cecília do Vivaz Prime Alto do Ipiranga com unidades que se enquadram no programa e fora isso ainda temos apartamentos de três dormitórios alguns produtos da linha Prime com desconto para três dormitórios pode entrar em contato comigo solicitar todas as informações desse grande feirão de descontos negocie com a diretoria que a Vivaz está trazendo para o dia 21 de outubro vamos aproveitar essa oportunidade de comprar um apartamento bom pagando bem pouco e fica sempre ligado aqui no APTV você vai ficar muito bem atualizado seja de lançamentos seja de novidades quentinhas do mercado imobiliário um grande abraço a todos